Thiago Heleno e Fernandinho. As duas principais referências do elenco do Atlético. Um, o maior zagueiro da história do clube. Jogador que começou toda essa trajetória vitoriosa lá em 2016, naquele título do Campeonato Paranaense. Em 2018 faz o gol de pênalti que fica marcado. Em 2019 tem todo o problema do doping. 2021 volta a ser fundamental. E agora em 2022, depois de ficar quase meia temporada de fora por uma lesão, logo contra o maior rival, chega num momento crucial onde a defesa precisa e pede a ajuda dele. Fernandinho, uma cria do clube que vai conquistar o mundo, conquista a Europa, em um dos principais times com o maior treinador da história do futebol, e volta pra reencontrar esse projeto que também cresceu nesse período, enquanto os dois estavam afastados. E agora recebe o Fernandinho mais preparado. E o próprio projeto também tá mais pronto pra receber um jogador do tamanho que é o Fernandinho. O torcedor do Atlético recebe uma notícia muito legal. Os dois vão estar relacionados pra esse confronto contra o Atlético Uniense, que poderia ser só mais um jogo de campeonato brasileiro. Mas acho que essas notícias aumentam e aumentam muito o grau de importância de um jogo que pode colocar o Atlético numa posição de muito conforto, faltando apenas uma rodada pra terminar o turno do campeonato brasileiro. E uma sequência que vai vir muito pesada nos próximos meses, onde você vai ter sequência de Libertadores, onde você vai ter sequência de Copa do Brasil, onde você vai ter sequência de campeonato brasileiro em momentos mais decisivos, já que a gente já entende mais ou menos pelo que e por que cada time vai brigar nas fases da tabela, né? G4, título, G6, Sul-Americana, zona de abaixamento. Então, assim, é muito legal você ter num grupo tão jovem, que a gente já ouviu tantas vezes o pessoal que faz a cobertura dos jogos falando Ah, o Atlético tem um dos times mais jovens do campeonato. E é muito importante a gente entender que é proposital. Não é algo que simplesmente acontece. Não é que o Atlético tem um dos times mais jovens do campeonato por necessidade. É um clube que busca jogadores jovens, onde ele pode ter um retorno técnico, desenvolver esse jogador e depois buscar o retorno financeiro. Mas, a partir desses jovens, você também precisa equilibrar o seu elenco tendo referências. Até agora, as referências do ano do Atlético não conseguiram jogar muito, sabe? Como foi o caso do próprio Thiago, como foi o caso do Marlos também, que hoje gera uma expectativa muito grande da torcida do Atlético. Botam Marlos, botam Marlos, mas acho que esse aí ainda vai ter que esperar um pouquinho. Mas, nesse jogo contra o Atlético Uniense, ter o retorno de Fernandinho, ter o retorno de Thiago Heleno, apesar de períodos diferentes, os dois são retornos, né? A gente fica pensando aqui. Acho que é a grande pergunta do vídeo. Qual é a resposta imediata? Qual é o retorno imediato que esses dois caras podem entregar para o Atlético num momento muito importante da temporada? Vamos conversar sobre isso, mas antes mandar um salve para quem permite ou está aqui. Primeiro é você, torcedor do Atlético. Depois é a Revolução Pisos, a melhor loja de pisos do Paraná, lá de Ponta Grossa, mas atendendo o Paraná inteiro. KTO, a melhor casa de aposta, com os melhores odds, os melhores mercados. E também a United Gym, a melhor academia de Curitiba. Fica pertinho da arena ali no bairro Água Verde. Seguinte, rapaziada, eu acho que a pergunta tem que ser essa por quê? Porque no mundo ideal, Thiago Heleno e Fernandinho são dois jogadores que impactam absurdamente o nível do time do Atlético, sabe? Só que a gente não está falando do mundo ideal. Esse é o primeiro ponto a ficar muito claro. Esses jogadores, eles não vão estar 100% da sua forma física. E você, quando chega numa certa idade e joga futebol em um alto nível, o que acontece com os dois? Você precisa estar até mais condicionado do que os atletas mais jovens. A gente vê, por exemplo, um caso que aconteceu recentemente no Campeonato Brasileiro, que era o caso do Zé Roberto. Não adiantava o Zé Roberto estar com o mesmo preparo físico da maioria dos jogadores de 20, 25, 30 anos. Quando ele se propõe a jogar com 35 para mais, e eu sei que o Thiago Heleno tem um pouco menos, mas já é um jogador veterano, experiente, ele precisa estar 120, 130, 140% desses outros jogadores. O referencial é diferente, um referencial muda. Então, assim, quando a gente vê esses caras 100%, a gente vai entender que o impacto vai ser grandioso. E acho que nisso ninguém tem dúvida. Mas nesse primeiro momento, o que Thiago Heleno e Fernandinho podem entregar ao Atlético? E eu acho que a primeira situação é ser um fato novo no momento que a temporada é muito maçante. O jogador de futebol vive uma rotina de luxo, ele vive uma rotina privilegiada, mas ele vive uma rotina muito repetitiva. Então, o jogador de futebol, ele está nessa, de viagem, recuperação, jogo. Viagem, recuperação, jogo. Viagem, recuperação, jogo. Até treinar é muito difícil. Até fazer um trabalho específico é muito difícil. Se fala, ah, o Atlético precisa melhorar a bola aérea. Precisa. Se pede urgentemente que o Atlético pare de sofrer gols de bola aérea. Pare de ceder perigo ao adversário na bola aérea. Mas como é que a gente vai impedir uma situação dessa? Sendo que o time não tem tempo para treinar. Sendo que o time não tem sessões de treino onde o treinador pode botar uma carga pesada ali de treino, de repetição. Então, assim, a gente tem que entender o momento que o grupo vive. E eu acho que vai ser um estímulo muito grande, vai mexer aqui no mental dos jogadores, voltar a ter um Thiago Heleno e ter um Fernandinho no dia a dia. Porque é uma coisa esses caras irem para o treino. Uma coisa esses caras estarem ali no CT. Mas, pô, ir para um jogo lá, sei lá, em Fortaleza e você ter Fernandinho e Thiago Heleno na resenha ali é algo que deixa o clima mais leve. É algo que, pô, os jogadores eles ficam assim. Cara, eu estou acompanhando esses caras aqui se dedicando para cacete e eu não vou me dedicar. Eu estou ficando maluco. São referências. E quando a gente fala referências, a gente não se limita a dentro de campo. É mais ou menos o que acontece com o Marlos. Muita gente pergunta. Ah, Thiago, por que o Marlos vai para jogo se ele não tem condição de jogar? Exatamente para isso. Para dentro de um elenco muito jovem, esse cara ser um exemplo. Esse cara ser um cara que os jogadores jovens vão ficar olhando e vão ficar assim, caralho. Para esse cara ser um cara que vai contar uma história ali específica, vai dar uma orientação específica, que esse atleta naturalmente não passaria por essa experiência. Então você ter esse vestiário pesado, sabe, é importante no menor dos tratos. No menor dos tratos. Sabe? Na dica. Puta garota, amarra chuteira assim. Puta garota, faz isso que você está fazendo errado. E assim, existem muitos garotos no atleta. O impacto que esses caras podem ter é absurdo. Ah, o Thiago Heleno pode não começar como titular. Mas o Thiago Heleno, ao longo da preparação ali que acontece do lado do campo, do aquecimento, no primeiro tempo, ele pode ver uma movimentação errada do Nico e chamar Nico, chega aqui, postura seu corpo para frente que você vai ter um impulso maior para dar um bote. Dando exemplo. Sabe? Mas acho que vocês entenderam o que eu quero falar. Jogadores assim te dão retorno nos detalhes. O futebol é um jogo de detalhes. E a partir do momento que você começa a controlar esses detalhes, você está muito mais perto da vitória. O Filipão, ele é um cara foda. Por quê? Porque ele é experiente o suficiente para já ter entendido muitos detalhes do jogo para que ele consiga passar isso para os seus atletas mais jovens. Para que o Filipão consiga orientar cada detalhezinho ali em relação à corrida. Teve um vídeo que viralizou do Filipão pegando a cabeça do Pedrinho e girando, falando cara, se posiciona assim. E a gente vê como o Filipão ele foi importante para crescimentos individuais. De jogadores jovens como o caso do Kelvin, Christian e Parará. Mas jogadores mais velhos também como o Pablo. Cara, o Fernandinho ele jogou com o Agüero. O Fernandinho ele deve saber uma movimentação de um atacante que o Agüero fazia, que o, sei lá, o Marês fazia, que ele pode ajudar o Pablo, ele pode ajudar o Coelho. Então assim, essa troca ela é fundamental. Essa troca é fundamental. Você tem a questão da mentalidade vencedora, né? Quando a gente pega um Flamengo numa Copa do Brasil me lembra muito daquele time do ano passado. Era um time que não tinha capacidade técnica para ganhar do Flamengo, mas era um time que tinha uma mentalidade tão forte. Mas tinha uma mentalidade tão forte que conseguia enfrentar adversários mais fortes e superar esses adversários mais fortes. E o poder do time não estava com a bola no pé. O poder do time estava aqui. Tudo que o Fernandinho aprendeu em relação a vencer, ele vai ter oportunidade de passar ao grupo. E o Thiago Eliano a mesma coisa. com referências diferentes. Eu acho importante você trazer referências diferentes para o seu vestiário. Assim, isso são jogadores que vão ensinar que, cara, algumas coisas são inaceitáveis no jogo. Alguns comportamentos, algumas atitudes, algumas situações ali, elas não podem acontecer de jeito nenhum. Sabe? Algumas posturas. e esse cara vai ser o cara do esporro. Uma coisa é o Pedro Henrique chamar para dar o esporro. Outra coisa é o Thiago Eliano. Outra coisa é o Fernandinho. Isso aí muda muito. É completamente diferente. Completamente diferente. Sabe? E esses caras vão somar muito nisso. E dentro de campo a gente vai ver uma mudança. São dois jogadores que entrando no time, eles vão poder usar essa experiência também para, mesmo não estando 100%, estarem sempre bem posicionados. Mesmo não estando 100%, eles estarem sempre um pouquinho à frente da jogada para uma antecipação. Mesmo não estando 100%, eles estarem sempre à frente da jogada para botar o companheiro numa situação favorável. Dar uma orientação dentro de campo. Principalmente zagueiro, cara. Como o Atlético sente falta de um líder para coordenar a linha. Pedro Henrique, chega mais perto de mim. Pedro Henrique, avança agora enquanto eu fico na sobra. Em alguns momentos existe uma indefinição absurda. Porra, quem vai? Quem fica? É da qualidade que esses caras têm. E você pode jogar a vida inteira, mas você não vai perder essa qualidade. Qualidade de passe do Fernandinho, de uma bola longa, de tirar o time da pressão, clarear uma jogada e possibilitar um ataque. De um Thiago Heleno posicionar ali e conseguir fazer um corte. De uma marcação individual nesse duelo constante com o atacante. Então assim, são jogadores que impressionam pela qualidade. Como eu falei, são referências técnicas. A gente vai ver esses caras a cada jogo melhorando. Então acho que a gente precisa ter uma paciência natural. Eles não vão chegar e vão ser os fodões de primeiro. Mas assim, me aquece o coração saber que o Atlético no momento certo da temporada, ele ganha um pouquinho mais de casca, ele ganha um pouquinho mais de mentalidade vencedora, ele ganha um pouquinho mais de competitividade interna. Trazendo esses caras. O Filipão, ele deve estar adorando. Porque o Filipão sempre teve grandes líderes no seu vestiário. Sabe? Até pra deixar o momento ser dos jogadores. Em algum momento, a gente olhava pra o Atlético em geral e via como referência o Filipão. Que é foda. É realmente uma referência. mas existem alguns momentos que especificamente é pra ser do jogador com o jogador. Não é pra ter treinador no meio. Porque o treinador também não sabe tudo que passa na cabeça do jogador. O que acontece detalhadamente ali com o jogador. E é isso que eu queria trazer pra vocês. Beleza? Tamo junto a nós. E eu entendo a empurgação de cada um com essa reestreia de Thiago Heleno e essa reestreia de Fernandinho.